Vou contar, velho, falar a verdade. Já pensou, meu? Fala pra mim, meu. Me conta, meu. Me conta, meu. Eu vou de pinto plays aqui, mano. Mas virei aqui. Cara, eu vou seguir a pensar. Agora pegou um boneco bom. Não, aqui é o... Seriously. Ele gostou do Oakley e da Oakley que eu tenho mais de tempo. É que é meio nazista, tá ligado? Caralho, aí pegou pesado. Pode falar isso aqui? Lógico que não, mano. A gente não pode fazer propaganda disso aí, é crime. Tá. Beleza. Eu falei neozista, tá? Eu sei, mas é isso que eu tô falando. É a legião do... A galera que... A galera que não tem... A galera que tem a internet e a internet que cai com micro-ondas. Não, é legião no Matrix. É, o Neo. É, porra, mas que nem no Matrix. Os cara lá, filho. Tão lá dentro da internet. Aí, pô, liga a geladeira. Pá. Eu não sei se vocês estão ficando salvar aqui, porque eu falei uma palavra. Vocês estão piorando a situação. Piorando? Não escute, Dodoro. Só vai aceitando. Eu não vou aceitar nada, não, mano. Matrix. Que... Que que meu drone tá bugado debaixo de um barco, velho? Atravessando a cidade. Olha lá, meu drone não consegue sair dali. Parabéns. Olha, o João Pedro aqui fez uma pergunta muito importante, hein, pessoal. Protinente. O que que vocês tem pra falar da teta da break? Eu não sei quem é a break. Treta da break. Teta da break dance. O que que tá rolando? O pessoal da break dance tá tretando? É, ué. Atravessando la ciudad. Aproveito para entrar no la vajá. Onde que é a bomba? Arriba ou abaixo? A centro ou adentro? Onde? Aí eu atravessando a puberdade. Tem um cara não é senal muito meado, velho. Tá safe, Tadinho. Tá safe. Tá safe, Tadinho. Não, 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 não. Não tô safe. Tô safe. Vai, Tadinho, encerrar. Opa! Fiz arrastão aqui. Parabéns, Tadinho. Nossa, na moral, mano. Eu não acredito nisso, mano. Eu não... Nossa! Meu Deus. Eu não acredito, meu. Eu acho que esse último tá em cima. Porque tava arsenal. É, Lara. Acabou entrar a oficina. Beleza. Comecei daquele jeito. A 4 kills aqui. Mano, eu acho que eu dei... Eu dei 4 hits de Twitch no... No Jäger. Ele tava perdidinho pro Jäger. Sério? Essa aí vai pra quem pede a Ashe. Tamo junto. Valeu tarde, vassa estrelas. Quanto tempo da League da Twitch? 10, né? 10 por choque. 50 milhões, eu acho. Todos. Pega a Clash, Dodor. Cê vai gostar, mané. Não... Não quero, ele. Pode estar o boneco, velho. Ah, meu Deus. Cê vou pegar então, ó. Aqui, ó. Eu tenho um escudo. Eu tenho um escudo. Faz nada, escudo. Uma arma de merda. O escudo aqui da Chalk. Cê vai ver que cê tá... Cê tá falando blasfêmia. Puta, mano. Eles vão me trollar. A Clash é muito ruim, mané. Vai lá, Dodor. Faz seu nome. Faz seu nome. Que esse personagem nojento aí. Pô, esse personagem é feio aí, cara. Dodor, cê vai ver que divertido que é. Ela tem um shield que dá choque. É ela? É ela, pô. É ela, né? Se não seria a Clash. Não, não é ela. É Clash, caralho. A ela é outra. Poxa, entendeu? O dedo de Jesus assume a gente pode... Caralho! Peraí que puxa o shield aí. Eu aperto quatro. Ou troca de arma. Quatro. Eu tenho um shield agora. Vai, Pikachu! Aperta pra tirar! Ah, não. Sai de megawatt. Tinha se apertado... não. É difícil. Só que não é... Tem que segurar. Quando cê vê alguém se segurando direção do cara. Aí ele não consegue andar. Ele fica parado. Wow! Wow, hein? Quem for matar zero pessoas. Aí cê faz... Então, cê trava os caras e a gente mata. Essa é a graça de Deus. Aham, é. Eu vou dar um tiro em você, cara. Você me enganou. Por que ele é o único cara que não gosta de Rainbow Six? Eu não gosto de Rainbow Six. No mundo. No mundo? No mundo? No mundo? Pior que eu achava que era ruim esse jogo. E agora eu tô achando que é pior do que eu imaginava, cara. Boa, Castanha. Parabéns. Eu tô, eu tô sério. O que você tá falando? Agora você não tá jogando com a alma. Tem um cara lá fora. Aqui, ó. Tem um cara lá fora. Tem um cara lá fora. O Dodora acha que isso aqui é memes. Tem um cara lá fora. Tem um cara lá fora. Eu sei que isso é jogo de gente séria. Não é pra brincar, não. Se fosse pra brincar, eu estaria jogando... Por que quebrou aquilo ali? Que? Ah, tem um drone. Ah, vai estourar aqui, Dodora. Cuidado atrás. Eu corri? Que isso? O que aconteceu? Nossa! Mano, esse jogo você não tem o que fazer, cara. Pô, vamos pro TPP, mano. Nossa, que meme é ruim. Que que é TPP? Sergi Person, pô. Não estamos jogando Battlegrounds? Tá, mas... É todos com pau pequeno. É isso aí, mano. É o melhor modo de jogo, porque não machuca. Eu não tô gostando desse jogo não, cara. Dá refund, Dodora. Pior que eu possa. Não, na verdade eu não posso mais. Tem um cara na frente do Thermite. Pra esquerda do Thermite tá estourado. É isso aí. Isso vai ser massa. Puta, não era que ele gritou a piroca. Puta vida. Ele já tá embaixo do escudo da Clash. Ela tá ali? Peguei. Não. Interrogado. Divirta-se. Vou te detectar se continuar nesta zona. Ele já mataram. Ah, qual foi, mané? Para de dar preguiça que é errado. Até buguei. Brerise. Vai dar brerise. Ah, muito amor. Não, não é. Você entrou numa zona inimiga controlada. Vai dar brerise. Vai dar brerise. Vai dar brerise. Vai dar brerise não, mané. Não é pra ver eu jogar, não. Entregamos. Fica aí, não. Faxa. Deita aí, deita aí. Fica aí pra ver esse cara cair nessa. É. É. É o melhor eu indo todos estes tiros. O cara, né? Só jogando um game. O free fighting. O game de final camere é pra tu, não faxa. Olha, tá jogando o drone aí. Não. Eu não tinha visto. Caralho, emocionadíssimo. Estava parindo através da parede, não faxa. Não, meu deus. Ó, tá lá, tá lá. É na direita, é na direita. Boa, Lofax. Eninigos eliminados, missão bem-sucedida. Peta kill. A pessoa não tava caindo dia 1º de abril, mas não tem como, mano. Ia ser blasfêmia. Ia ser Blastoise. Fica aí, 25 de dezembro, velho. Nossa, aí ia ser maneiro. Gabriel, eu tô lendo vários comentários, mano. Vários. Inclusive, muito obrigado, Drogo, pelas 5 estrelas. Gabriel, pelas 100 e Max, pelas 6 estrelas. Hoje é o seu aniversário. E Eduardo, com 121, pelas 6. Parabéns. Porque o presente é o meu? Hoje é seu aniversário. Já vou falar pra tu. Só tem duas opções. Parabéns, Israel. Parabéns, aniversário. Maruzete. Israel, parabéns. O Israel faz anos. Azar, é só dele. Ai, que delito. Caralho, mano. Como ele não gosta de Rainbow Six, é incrível. Não estou falando pra você ainda, não é só o que fala ao povo quem diz. Não é o erro. Pô, mas é... Cara, é só tristeza. É você constatar aqui quando você começa a jogar. É só depressão, né? Vai caindo o experience, cara. É uma curva de aprendizado difícil, mano. Primeiro ela começa te frustrando. É a curva de gosto. Ela vai se frustrando. Não é, não é. Então, ó. Dois anos atrás, quando o jogo lançou, eu achava uma bosta mesmo. Voltei a jogar dez dias atrás, estou gostando agora. Mas dois anos atrás, eu achava um lixo mesmo. O cara é uma banda de opinião, né, mano? É igual o Twitter, velho. É, mano. É igual o quê? O rebelde continuando. Não, não para de cantar isso. Parabéns pro jogo bom. Tá jogando jogo meme, né? Vamos lá, vamos lá. Meu Deus. 100% comprovado. Não se joga com a arma do... Shen puxhen? 100%. 100% comprovado. Por que tem um cara gritando russo aqui, velho? Porque ele não está gritando italiana. Tu esquerda aí todinho. Aqui, aqui, aqui. Tu esquerda. Tu esquerda. Ah, aí eu trolei. Cuidado, tem um corte. Ah, o cara não é trepidador. Sobrevivente. Cuidado com o ferimento de colega. Tirar, todinho. Nossa, ainda morri pra esse cara, velho. Que isso, o cara é marcado pra mim. Eu vou pra ele, velho. Tá aí na escada aí todinho. Aí em cima. O que é que houve? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é que houve? O que é que houve?